Ela estava na escola, meu pai trouxe aqui para brincar um pouco Olha lá No parquinho da vovó Da vovó Irene Mostra lá onde é a vovó Irene Aí, da vovó Irene Olha aqui, ele está no parquinho da vovó Irene, fala para ela Está no parquinho da vovó Irene Ele está levando embora Bate com a arma, só com a arma Agora eu vou achar o Dic Agora eu vou achar o Dic Agora eu achar o Dic Estou deitado aqui na quadra Vai, mãe Vai, me a casa, te cair Eu estou caindo na calça, na minha casa Morreu Agora eu Olha a cara do zumbi Agora eu Vai lá atrás, vem Vem aqui atrás, aqui Vem aqui atrás Quem está morrendo no parquinho, zumbi? Vai, fuma Tá com fome, zumbi? Não Fala zumbi Vai, fuma Ué, a TV ainda! A TV ainda! Vamos lá. Vamos lá, dá um joia lá, vai até lá.